E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sereivá, e hoje, no nosso vídeo, nós teremos uma trollagem! Pois é, eu morro de medo de fazer trollagem, por isso que eu nem faço muito aqui no canal, mas hoje eu tomei coragem. E sabe quem eu vou trollar? Um amigo meu, que fez novela comigo, eu vou trollar o Gui Vieira. Pois é, se vocês assistiram os vídeos que eu fiz com ele, você sabe, né, que eu tinha um crush no Gui na época da novela, eu gostava dele, e ele dizia que gostava de mim, mas também dizia que gostava de uma outra garota, então ele botava fogo no parquinho mesmo, e aí eu decidi trollar o Gui, então eu vou falar pra ele que eu tô apaixonada nele, vou inventar uma história, eu tô um pouco nervosa, né? O que será que esse menino vai falar? Tô gravando com o celular do meu irmão, porque eu vou ligar do meu celular pra ele não desconfiar, porque eu pensei tudo direitinho, se eu ligar de outro celular, ele já ia saber, nossa, que estranho, ela tá me ligando do celular do meu irmão dela e tudo mais, me desejei boa sorte. Já deixa o like aí, tá? Que eu morro de medo de fazer trollar. Eu tô com muito medo, eu preciso admitir. Eu vou ligar pra ele pelo áudio do WhatsApp, pelo áudio do WhatsApp. Será que ele vai me atender direto? Porque às vezes ele demora pra ver a mensagem e tal. Ai, eu tô nervosa, sério, mas vamos lá. Tento baixar a personagem aqui. Não vai mais ninguém, né? Oi, Gui. Ele tá jogando, eu acho que ele tá assim, peraí. Você tava jogando? Seu áudio tá ruim. Não, mas nem ia começar, não ia começar. Seus amigos ficaram bravos? Você tava gritando aí com eles. Não, não, não tinha começado ainda não, eu ia começar ainda. Aí eu poderia se curar e... Se eu funcionava aí, se eu não atender, você ia ficar bravo. Você era bravo. Olha, eu me senti importante, você... Você viu? Falou pra eles pararem um pouquinho pra você falar comigo. Não, mas você se fumou, não? Mas então, Gui, como é que você tá? Como é que eu tô legal? Como é que você tá? Tô bem. Tô bem, tô com sono. Um pouco de fome. Sempre, né? Sono. Eu tô bem também. Mas eu te liguei por um motivo. Aqui são meio dia e sete. Eu te liguei por um motivo, Gui. Então, tipo assim... Ai, nossa, eu tô com vergonha, eu não sei se eu falo isso. Tá. Não, é porque eu tô com vergonha de falar isso, mas... Mas eu sei que você vai entender, porque a gente se conhece há muito tempo, né? Então... Gui... Diga. Fala direito comigo. Não. Eu achei que você me ligou do nada, assim. Tô tentando ainda que... Entender. Então. Você necessita. Tipo assim... É... Você sabe, né? Que na época da novela eu gostava de você. E... E tudo mais. Sei. Você também gostava de mim? Eu gostava de você. Você sabe disso. Porque eu fiquei muito triste quando você fez tudo aquilo e tal. Mas aí você me disse que também gostava de mim. É... Claro, mas eu sempre falei que gostava de você e tal. Não foi só na live que eu falei isso. Eu sempre deixei isso claro pra você e tal. E aí... Tipo assim... A gente ficou mó tempo afastado. É... Por tudo que aconteceu, né? A gente ficou mó tempo afastado. Pra não dar mais problema. Porque eu fiquei chateada. E aí a gente voltou a se falar. É... A gente fez aquela live. Foi muito legal relembrar todas aquelas histórias da novela. E bateu uma saudade de você, sabia? Aí eu comecei a pensar mais em tudo. Você acredita que eu até sonhei com você? Você sonhou o quê? Então... Eu sonhei que a gente tava casando. Mas é... Óbvio que foi um sonho estranho, né? Porque a gente não vai casar agora. Porque a gente é muito novo e tal. Agora? Agora? É, Gui. Porque eu tô gostando de você. De novo. Eu sei... Tipo assim... Eu nunca tinha deixado de gostar de você. Eu só deixei esse sentimento de lado. Porque... Meu... Você... Foi um... Meio bobo, né? Que você falava que gostava de mim. Falava que gostava de outra pessoa. Então eu decidi parar de gostar de você. Mas eu acho que esse sentimento pode estar voltando. Você vai ficar mudo? Bel, calma. 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 Ô, Gui. Você tem que me responder. Porque eu... Tipo... Eu tava tomando coragem pra falar com vocês. Entendeu? Eu tava tomando muita coragem. Eu achei muito... Muito corajoso. Muito cuidado por sua parte. Eu só tô aqui tentando raciocinar. Por quê? Porque... Eu ainda tenho, assim, uma... Ah, sei lá. Uma... Uma quedinha por você, sabe? Sério, Gui. Eu tô tentando aqui ainda entender. Calma. Tô calma, Gui. Que eu tô ficando com vergonha agora. E aí? Não, então... Eu decidi de falar isso porque, sei lá, eu gosto de deixar sempre as coisas claras. E eu também demorei pra falar. Porque eu queria realmente saber se o que eu tava sentindo era verdade. Porque a gente, assim, a gente mora muito longe. E mesmo assim eu continuo pensando em você. Eu sonhei com você. E é, tipo, muito difícil sonhar com alguém. É um sonho tão estranho. Tipo, assim, casando com você, entendeu? E dizem que a gente sonha com a pessoa. Ou quando a gente tá pensando muito nela. Ou se a pessoa tá pensando muito na gente. Tá masco, então. Não. Não. Caramba. Sem ninguém assim, de nada, assim. Falando isso... Mas o que você acha, Gui? Eu não sei nem como reagir. Eu não sei nem como reagir, sabe? Mas você gosta de mim também? Eu já falei. Eu tenho ainda uma quedinha por você e tal. Sabe? Só que aí você falou. Tem milhares de coisas que... Que me impedem, sei lá, de alguma coisa rolar. Você mora longe, tá longe agora. Como assim alguma coisa rolar? Você acha de namorar? Não. Não de namorar. Deve me voltar a se conhecer melhor. Nossa, eu pensei que você tava falando de namorar. Fiquei triste agora. Não, de namorar passa pela minha cabeça, mas... Não sei lá, né? Então você namoraria comigo, Gui? Namoraria. Eu escutei. Nossa, eu pensei que você ia me dar um fora. Eu tava com muito medo de falar. Mas ainda bem que a reação foi boa. E que você falou isso. Então você também... Você tá falando que eu gosto um pouco de você. Um pouco não, né? Mas eu vou falar um pouco porque eu sou tímida. E você também tem uma queda por mim. Mas como assim uma queda por mim? Porque uma queda é muito pouco. É que assim... É que assim... Eu gosto de conversar com ela. Me dou bem com ela. Ela é linda. Sabe? Ai, que fofo, Gui. É um negócio assim que... Que passa pela minha cabeça quando eu falo com você e com ela, sabe? É que eu sou uma boa partida, né? Isso é. Eu já falei isso pra você. Que você é uma menina de filha. Não dá pra casar. Caraca! Tá bom, sabe? Caraca, Gui. Entendeu? Mas então, mas é... Tipo, muita coisa, né? Que tipo, impede e tal. Se eu pensar nisso, sabe? Entendi. Entendeu? É. E o que você acha? E o que que é essa sua... Gui, eu acho que a distância não importa nada. Só sonhei que eu tava casando com você, entendeu? Ai, meu Deus. E o que que é esse seu gostar? O que que é o problema que eu não... Não sou aqui ainda. Então, Gui, eu tô apaixonada, eu acho. É... O sentimento que eu sentia por você voltou, assim, do nada. Depois que a gente começou a se falar, voltou. Mas eu nunca quis falar nada. E na live, depois da live, eu fiquei pensando, assim, caraca. Olha quanta história que tem da novela e tudo mais. Uhum. Entendi. Entendi. Caramba, Gabi, o que é isso? O que foi? O meu irmão até respondeu, calma aí. É outro Gui, Gui. É... É uma trollagem. Ah, Gabi, você me fez me abrir aqui, velho. Você é muito besta. Gui, você tá sendo escutado por YouTube. Ah, eu não brinco mais com você. Eu não vou brincar com... Caralho, eu vou... Não. Mano, você... Gui, mas foi muito fofo. É... Foi verdade o que você falou? Você tá ligado que eu devia ficar brava com você por causa disso, né? Não, você não pode ficar brava comigo. Eu sou uma pessoa muito legal. Eu sou uma pessoa muito fofa. Eu vou bloquear você aqui no meu WhatsApp. Vou te bloquear no meu Instagram. Guilherme, não faça isso, poxa. É real, real. Eu tô brincando. Gui, para. Mano, é sério. Gui, as coisas que você faz, velho. Gui, me perdoa. Mano, é quatro horas da tarde no Brasil. Eu tava jogando. Você me ligou pra me trollar. É sério, é real isso. Nossa, é sério que você tá bravo? Não, eu tô falando desse tipo. Ai, que susto, Gui. Eu pensei que você tava ficando bravo comigo de verdade. Você falou muito que eu devia fazer a mãe, Gabi. Ai, gente, deixa o like nessa trollagem. Porque... Você era minha pra casar. Mas é verdade. Eu sou a mesma menina pra casar. Gente, deixa o like. Se inscrevam no canal. Gui, manda um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Ai, meu Deus do céu. Beijo, pessoal. O Gui foi trollado. Ele caiu direitinho. Gui. Gui. Tchau. Tchau.